Calma terás, na manhã linda e clara, Quando a vestidão foge a escuridão, Mas, pelo entanto, adivina a promessa, Estou contigo, mesmo em solidão. A sós contigo, em luz e densas sombras, Quando a natura, tome em doce paz, Contigo a sós, em culto reverente. Vem de manhã, a bênção tu me dá. E assim será, quando a manhã eterna Vierá o corpo, a vida restaurar. Ora feliz, mais pra que a outra dá, Em que puder, contigo sempre estar. Vem de manhã e plạo. Vem de manhã! Vem de manhã! Vem de manhã! Vem de manhã! Obrigado.